Mais uma camada, porque eu acho que ainda precisa de mais uma camada aqui, ó. Então eu venho, ó, só aqui na parte de dentro. Beleza? Então eu vou fazer isso aqui, assim que eu achar que já tá padrão preto, a gente vem no dourado. Fala, galera! Deniz do canal WDC Pintões Efeitos pra mais um vídeo daquele jeitão, ó. Fugue, então. O vídeo de hoje é pra te ajudar, tá? Você que tem essas pias de banheiro ou pias de cozinha, tá? A gente tá mostrando uma pia de banheiro, mas pode ser uma pia de cozinha. Essa pia é chamada de fibra, tá? Fibra é cimento, aquelas pias que embaixo é fibra, né? E em cima eles botam a louça, tá vendo? É uma pia. Eu já soltei a minha aqui pra ajudar vocês. Então o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar revitalizando essa pia aqui, ó. Já fiz algum trabalho nela há um tempo atrás, agora ela tá bem sujinha, a gente vai limpar ela toda. E vamos iniciar um passo a passo em cima dessa pia que eu vou ter certeza que eu vou te ajudar muito. Todo o processo que vai ser feito aqui, você pode fazer em cima da tua pia de cozinha, em cima da tua pia de banheiro, em cima de uma bancada de concreto, ou até mesmo uma bancada que tenha piso. Lembrando que pra cada tipo de superfície o tratamento é diferente. Então vou tirar ela daqui, vou fazer toda a limpeza com sabão neutra, essa parte eu já deixo com o meu mozão, né? Meteu o couro aqui. Vai limpar assim. Vou limpar, tá? E vou trazer ela bem limpinha pra vocês verem qual o procedimento que devemos fazer nela depois de limpa. Vamos lá, ó. Limpei, tá? Mozão já limpa, botei ela pra dar aquela limpeza top. E como é uma superfície muito lisa, o que eu tô fazendo? Tô utilizando um promotor de aderência, tá? Pra gente poder ter base de ancoragem pra fazer o trabalho aqui em cima, devido a ser algo de porcelana, algo muito liso, tá? Eu tô utilizando outra grip, tá? Um promotor de adesão ou um promotor de aderência. O legal dele é que ele grunda até em vidro. Se você quiser fazer trabalho numa mesa de vidro, você consegue, você acha ele no site www.escutovelho.com. E na descrição do vídeo, como sempre, é um cupom de desconto pra vocês. O meu eu pigmentei um pouquinho de preto, tá? Pra chegar num tom cinza mais escuro, que ele é um cinza claro. Então como que eu vou estar utilizando aqui algo mais escuro? Olha que legal. Como é que ele cobre bem, tá vendo? Só vou dar um ademão. E o legal desse produto é que 40 minutinhos ele tá seco, tá? E a gente já consegue tá fazendo o quê? Já consegue tá fazendo o nosso trabalho aqui, ó. Então simplesmente eu vou fazer isso, tá? Vou aplicar esse promotor de adesão em toda essa bancada aqui, né? Essa mini-pia aqui. E assim que secar, eu vou trazer algo espetacular pra vocês. Como é o jeito da WDC que vocês já estão acostumados, beleza? Então olha aqui como é que ele cobre bem, meu amor. Vocês vão estar mostrando aqui, ó. Tá vendo? Uma única ademão com rolinho. Ele já cobre super bem e vai criar uma porosidade pro efeito que eu vou fazer. Então já já volto, galera. Ó, vamos lá, galera. Como as bordas são curvas, eu vou dar mais uma dica pra vocês. Eu não tinha o Prime na cor preta. Então eu tô usando o Prime Spray na cor preta, tá? Ó. Pra adiantar o meu trabalho, o que eu tô fazendo? Eu tô passando só em todas as bordas, tá bom? Isso vai me facilitar muito na hora que você ver eu fazendo o que eu vou fazer aqui. Devido às bordas ser curvas, tá? Então isso ajuda muita gente na hora do desenvolvimento do projeto aqui, tá bom? Então é só você ir na loja de tinta e procura um Prime Spray preto. Se o seu não for preto, né? O rolinho. No caso aqui o meu era cinza, mas pra facilitar a minha vida eu apliquei um preto. Beleza? Vamos lá. Prime secou, tá? Aqui, ó. Passei só a fitinha, tá? A fitinha crepe mesmo. Automotiva. Não vou fitar porque a borda tem altura, tá? Vai ficar arrepresada aqui dentro. Aqui a gente vai jogando com a colherzinha bem lentamente. E o que nós vamos estar fazendo? Derramamento de epóxi, tá? Cor, cada um faça a sua. Tô utilizando elastamente, posicionando a lato líquido cristal da Dry Leves, tá? É uma resina, tá? Epóxi com alto poder de brilho e proteção, tá? Fica bem top de linha. Tem proteção contra o V e tem tecnologia italiana, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Entrar com o componente A. Tem uma balança de precisão. Essa resina é 2 para 1, tá? A cada 100 gramas, 50. A cada 1,5 kg e assim sucessivamente. Aproximadamente, eu vou usar aqui 300 gramas, tá? Vou entrar primeiro com a cor preta. E depois com a cor que vocês vão ver aí no vídeo. Então, eu entrei com 200 gramas do componente A. E vou entrar com 100 do componente B, tá bom? Ó, vou botar o B aqui. Olha aqui. E vou fazer a mistura aqui para que vocês possam ver. Estou utilizando pasta metálica. É, pasta... Pigmento em pasta, tá bom? O que é um pigmento em pasta? É esse pigmento aqui, ó. Preto. Ele tem um alto poder de pigmentação, tá? Ele é um pigmento muito puro. Então, não é bom você botar muito, tá? Você não pode aceder mais do que 5% sobre o valor da resina. Então, você calcula aí. Aqui eu vou olhando e não excedo mais de 5%. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a minha mistura aqui. Depois que eu misturar, eu mostro para vocês o derramamento. Vamos lá. Minha resina já está batida, tá? O que eu faço? Ó, aos poucos, tá? Ó. Botei um pouco de resina. O que a gente faz? A gente vem mistura. Lembrando que a minha eu deixei aqui, ó, destampado. E se a mozão filmar para cima, eu botei um copinho embaixo. Para a gente acabar aproveitando a resina um pouco, tá? Essa resina vai escorrer em toda a cuba. E a gente acaba aproveitando. Ó, bem fácil, tá? A gente vai levar... Aí tu vai me perguntar assim, Denis, e nas bordas, como é que eu faço? Lembra que nós pintamos de preto? Para facilitar, para nos ajudar, a borda tu faz o seguinte. Ó, tu vem trazendo bem de leve, ó. Ó. Fazendo escorrimento. É dessa forma mesmo, tá? Por quê? Porque tem borda na pia. Então você vai botando aos poucos, ó. À medida que você for botando, a tua resina vai acabar engrossando, tá? Ao passar de alguns minutos, aí meia hora, 40 minutos, ela acaba engrossando um pouco e você vai ter uma cobertura melhor. Mas de início é isso aqui. Por isso que a gente bota um pouco de preto embaixo para acabar cobrindo mais rápido, tá? Mas, ó, vai fazendo assim, você já nota uma diferença. Isso aí já vale like e compartilhar muito. É isso aí, Rosão. Não tinha medo, é de tipona. Tá vendo? Bem de leve, ó. Aqui, ó. A gente vem encobrindo toda a parede, ó. Se tu ver aqui, já tá pegando brilho e a outra parte onde não tá, não tá, ó. Aí, tá vendo? Aí sem brilho e aqui já com brilho do epóxi. Ó. Beleza? E sucessivamente a gente vai fazendo assim, tá? Vocês vão colocando a resina de vocês, como é uma bancada pequenininha. A gente vai trabalhando aos poucos, tá? Bem mimosinho, mas no final vai ficar o quê, Rosão? Coisa linda. Então, em toda a bordinha, eu vou fazer isso, tá? Aí, Dele, é... Poxa, Dele, mas pro lado de fora eu não queria fazer que tá muita sujeira. Deixa pretinho do lado de fora e depois você entra com um pincelzinho com a resina, tá? Incolou e você consegue o mesmo efeito daqui de cima, tá bom? Pra mim te dar muito trabalho. Então, a gente vai fazendo dessa forma, beleza? Então, eu vou fazer aqui, vou dar uma adiantada nessa parte preta e vou trazer a outra parte que é o quê? A gente jogar outra cor. Se você quiser só preta, você só vai aplicar isso aqui preto. E aquilo no... No bojo, como é que eu faço? É a mesma forma. A gente vai vindo, ó. Aí eu já tô com a luva aqui e depois eu vou passando a mão, tá? Pra gente uniformizar. Ou se você não quiser passar a mão, você vai passando a colher. Ó, tá vendo? Aí a gente já vai fechando todo o bojo da pia, ó. E tá vendo o copinho que eu botei lá embaixo? Eu não tô desperdiçando minha resina, ó. A resina tá caindo dentro do copinho lá. Então, eu vou reaproveitando ela enquanto ela estiver líquida, né? Fluída pra mim poder estar aproveitando. Depois que ela começa a engrossar demais, eu não tenho como mais aproveitar. Tá? Beleza? Então, eu vou fazer isso aqui. Depois que eu cobrir ela todinha nesse preto igual que eu tô mostrando pra vocês aqui, a gente vem fazendo a outra parte. Olha o espetáculo que já tá ficando. Claro que a gente ainda tá no processo, tá? Mas olha o pretão que já ficou. Olha aí que lindo. Agora fica mais fácil fazer o derramamento, ó. A resina começou a engrossar um pouquinho, ó. Eu venho botando outra camada, tá vendo? Ó, mais camada. Vem cá, mas de perto pra mostrar. Olha como é que ela escorre já o uniforme dentro da cuba. Dentro da cuba, ó. Tá vendo? Olha como é que ela desce o uniforme já. E aqui o que eu tô fazendo? Eu tô criando uma camada, tá? Ó. E lá embaixo o meu copinho tá lá absorvendo o resto da que tá caindo, tá vendo? Ela vai fechando todo o ciclo, ó. E aí você consegue uniformidade em algo que é curvo, tá? E isso tem que fazer um processo. Você joga uma camada, vai abrir, vai dar... Como é que se dá o nome? É celulite. Vai dar tensão superficial porque ela acaba abrindo porque tá com afina camada e você vai aplicando camada sobre camada. Até que a resina comece a engrossar e você consegue sobrepor camadas em cima de camadas, tá? Isso aqui é assim mesmo. Porque é uma superfície que é curva, não é reta. Aqui, ó, eu já consegui uniformidade. Porém, tá com as bolhazinhas que já já eu mostro pra vocês como é que tira. E aqui o que eu faço? O processo é o mesmo. A gente tira um, bota o outro copinho aqui, ó, de baixo, né? Pra reaproveitar, tá vendo? Encheu. E a gente vem tacando onde você acha que ainda tá um pouco faltando resina. Esse é o processo, tá? A gente vem, ó. E aqui eu vou dar mais uma camada porque eu acho que ainda precisa de mais uma camada aqui, ó. Então eu venho, ó. Só aqui na parte de dentro. Beleza? Então eu vou fazer isso aqui e assim que eu achar que já tá padrão preto, a gente vem no dourado. Ó, vamos lá, galera. Tá vendo? Pra mim já tá fechando no preto o suficiente. Mas se a mozão mostrar, tem um pouco de bolha. Não sei se daí pega. Daqui pra cá também tá pegando bastante, mas dá pra ver, né? Agora nós vamos dar... O quê? Vamos vitrificar porque tirando a bolha você vê que sai o embaçamento, ó. Olha isso. Olha o reflexo. Olha isso. Caraca. Brincadeira não, falei? Se quisesse uma pretona... Se quisesse uma black piano, era só esperar secar. Lembrando que a gente passa o maçarigo uma vez, possa ser que as bolhas voltem e você acaba passando de novo, tá? Mas geralmente de duas a três vezes que passa, acaba. Mas olha isso. Tudo se refletindo, tá? Olha isso. Se você quisesse só uma pia black piano, já estaria pronta, tá bom? Então dá um like aí, compartilha esse vídeo aí com um amigo teu que tá com a pia velha. Com 300 gramas ainda tá sobrando, tá? Porque tá escorrendo ali e a gente acaba fazendo uma manobra com escorrimento. Pá, joga um pouquinho onde tá faltando, onde não tá. Olha assim, ó. Um pouco da bordinha aqui ainda tá faltando um pouquinho. Eu venho e dou mais uma derramadinha ali. Coisa e tal. Tá ajustando. Mas tá surreal. Agora na volta, eu vou vir com a pigmentação da Corouro. Mesma coisa. Resina epóxi, pó metálico. Só que essa vai ser no pó metálico. Vou mostrar pra vocês. Pra gente fazer poucos vezes aqui só pra dar aquele charme todo especial. Misturei um pouco de resina, tá? Com o endurecedor. E aqui, ó. Pigmento metálico Corouro, tá? Agora eu vou fazer a mistura aqui e volto pra gente fazer uns desenhos. Vamos lá, misturei. Agora sim, é a criatividade de cada um, tá? Cada um faça o veio da forma que quiser. Eu vou criar poucos veios, tá? Só pra dar um traçado aqui e criar só uma simulância, ó. Olha o destaque tudo que já dá. Só vou fazer aqui, tá? Ó, pra que vocês possam ver. Então aqui eu acabo quebrando, ó. Um pouco essa linha mais dura, ó. E crio um veio mais uniforme, tá? Ó. Olha isso. E aqui a gente pode trazer, ó. E aí você vai criando o teu veio aí, tá? Você pode ir dando alguns detalhes. Só detalhes, ó. Sempre nas transversais, ó. Ó. Cria sempre nas transversais um detalhezinho que vai ficar lindo. Vai parecer mesmo uma pedra, ó. Ó. A gente vem aqui, ó. Cria daqui. É muito brilho. Muito brilho, né, amor? Muito brilho. Ó. Muito linda. Ó. Só um detalhezinho da transversal. E a gente tira. Ali depois eu corrijo com o pretinho de novo. E se você quiser que escorra dentro da pia também, você deixa escorrer, tá? Eu, no meu caso aqui, eu vou fazer só pelo lado de fora. Mas se você quiser deixar escorrer pra dentro da pia, você deixa. Olha o detalhe que eu criei ali naquele cantinho ali, ó. Olha aí. É, mozão. É quente de detalhe, mozão. Ó. É, aqui. Olha aí. O detalhezinho. Lembrando que aqui tem um buraco da bica. Não vai ficar essa mancha toda porque depois nós vamos tirar a fita e escorre. Mas vai ficar um detalhe criado aqui. Entendeu? E aí você que sabe, querendo deixar escorrer um pouco, fica bonito também. Porque a pedra, quando ela é unificada, todo o projeto é feito dessa maneira. Aí eu vou pensar, se eu vou deixar... Ah, eu tô gostando. Tá gostando? Adorando, olha isso. Ó, meu mozão tá gostando. Então se ela tá gostando, é pra ela. Fica top. Então vou ver, tá? Vou dar mais uma mexidinha aqui e daqui a pouco trago mais um pouco pra vocês. Mas é com pontinha de colher deles. Eu quero um veio mais grosso. Aí faz um derramamento mais grosso. Fica a critério de cada um, beleza? Agora com um pouquinho de espelho ouro, tá? A gente faz aqui uma névoazinha, ó. Ó, tá vendo? Bem de leve, ó. Isso é técnica, tá? Fiz uma névoa aqui um pouquinho. Um álcool, tá? Um pouquinho de álcool, ó. A gente vem, ó. Ó, e cria algumas células. Pra quê? Pra dar o efeito. Olha isso, ó. Ó. Eu gosto muito desse tipo de efeito. Olha aqui, as células que já foram criadas. Tá vendo? Isso dá naturalidade na peça, tá bom? Ó, a naturalidade que dá. A gente vai jogando aos poucos e cria uma naturalidade. Ela abre, mas depois volta. Isso aqui a gente tem que fazer enquanto o processo está todo molhado, tá? Olha aí como é que tá ficando. Ela dá tipo uns furinhos. Isso aí é a ação do álcool. Mas depois ela volta a ficar bem espelhada de novo, tá? E olha aí. Então a gente mostra todo o passo a passo pra vocês. Só pede like. Só pede pra vocês compartilhar o vídeo, tá? Se inscrever no canal. É uma forma que você tá me ajudando. Isso que eu faço é pra dar o quê? Pra dar mais vida à peça. Pra que a peça fique mais natural. Mais parecida com a pedra mesmo, tá? Então a gente acaba tirando aquelas linhas e criando uma linha mais realista. Vamos dizer assim. Beleza? Finalização do trabalho, galera. O espetáculo que ficou. Como eu falei, cor cada um faça a sua, tá? A gente gosta dessa cor dourada e preta. Aí a peça fica totalmente diferente depois que a gente cria as células. Parece mesmo uma pedra de granito, né? Uma pedra de mármore. E aquela pia que tava daquela forma, ela se transformou, tá? Então você pode estar fazendo aí aonde você quiser, tá bom? Vou dar um requinte detalhe aqui pra vocês verem que a WDC tem relatando o que que tá acontecendo. Olha aqui, ó. Todas as células estão bem espelhadas. Lembrando que isso aqui leva aproximadamente 12 horas pra secar. A cura total, 7 dias, tá? Mas depois de 24 horas você já consegue estar utilizando. Mas a cura total pra você, por exemplo, botar um creme aqui, botar um peso aqui, são 7 dias que senão vai marcar ela. Mas pra você estar utilizando, 24 horas depois você já pode usar. Vou subir aqui pra você ver que é um requinte caraca, que é isso? Azul, moleque! Que é isso? Olha isso. Que tipo de que, meu amor? Um requinte detalhe. Olha isso dentro da cuba. Olha isso, olha o louco que ficou, cara. A gente quisemos com escorrimento, tá? Mas se você não quiser, é só corrigir com preto de louco. Mas eu quis assim que ficou bem natural. Parece uma pedra unificada, ó. Tá vendo? Então ficou bem top de linha. Olha aí. Não esqueça de dar meu like, tá, galera? Compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Isso é uma forma de você estar podendo me ajudar aí, ó. Olha isso. Vou botar daqui pra lá pra vocês verem agora. Olha isso. Top, top, top. Show de bola. Um passo a passo bem completo. É, pra que você possa realmente aprender mesmo. E com requinte detalhe, fazer aí pra vocês. Beleza? Então, desde já, tá? Agradeço. Like no canal, compartilha o vídeo, se inscrevam. E aquela pia, que era uma pia velha e comum, agora virou uma linda obra de arte. Ficou o que, Mãzão? Foi linda! Valeu, galera!